Olá, caro Brenor, boa tarde, bom dia, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para a sessão de perguntas e respostas, Brenor Brasil. Chegou uma pergunta aqui para a redação de Moisés Lúcio, o nosso emissário, líder do grupo de Natal, Rio Grande do Norte. Ele pergunta, Shalom, a alma que encarnou em vários corpos aqui na Terra, na ressurreição, na ressuscitação dos maus seria, em que pessoa ela irá viver novamente? Ok, boa pergunta. Resumindo, uma pessoa, digamos que ela nasceu, na primeira viagem ela foi o Abrão, na segunda viagem ela foi o Isaac, na terceira viagem ela foi o Jacob. Em que corpo ela vai voltar quando Mashiach chegar, todos vão voltar, a gente sabe que também Brenor está incluso nisso, em que corpo ele vai voltar? Então essa pergunta uma vez foi direcionada ao Reb de Lubavitch. E o que o Reb explicou é o seguinte, a alma ela se divide em várias partes, é diferente do corpo. O corpo, uma pessoa, Deus nos livre, perde a mão, ela fica maneta, ela perde a perna, ela fica o que? Perneta? Não cresce uma perna de novo. Já a alma não é assim. A alma, ela é espiritual, ela pode se subdividir em várias partes. Então a alma, a primeira parte da alma, que refinou o corpo, que cumpriu a sua missão, naquela, no primeiro corpo, digamos, no corpo do Abrão, então ela cumpriu uma missão, ela foi iluminada em algumas partes, essa parte não volta quando ela volta, quando ela reencarna no Isaac. somente essa parte que já está consertada e iluminada, ela fica no paraíso, somente uma outra parte desce no corpo do Isaac. E aí o Isaac vive seus 90, 100, 120 anos, e ele, com seu trabalho, consegue refinar mais uma parte dessa alma, e essa alma quando sobe, a parte refinada fica no paraíso, somente a parte que precisa conserto ainda, que não está iluminada, ela desce no Jacó. E aí, se Jacó completa o refinamento dessa alma, ele trabalha, por exemplo, com seus atributos emocionais de raiva, de ciúmes, e o que for que seja, faz algumas mitzvot que não foram feitas na vida anterior, e aquela alma acaba de preencher toda a sua parte espiritual, sua energia espiritual, ela fica iluminada e consertada, não precisa mais voltar. E agora sim, quando o Mashiach se revelar, em breve nossos dias, amém, acontece que todos vão levantar, o Abrão, o Isaac e o Jacó, só que somente, o Abrão vai levantar somente com a parte da alma que foi refinada na sua estadia aqui embaixo na Terra, naquela, na sua vida. O Isaac, somente com aquela parte de alma que está refinada durante sua estadia na Terra, e Jacó a mesma coisa. E a alma, cada parte dela, ela compõe todas as outras partes também, de modo que uma parte só é capaz de dar vida ao corpo 100% sem problema nenhum. Ok, gente? Gostou? Então curte aqui no nosso canal, e envie perguntas também para a nossa redação, vai ser um prazer responder, tá bom? Fique ligado aí no nosso canal, um abraço, tudo de bom! Tchau!